Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu vim aqui, né, continuando a experimentar doces, a experimentar sucos, eu trouxe pra vocês um docinho japonês que eu comprei, tá com tempinho já, acho que umas duas semanas, por aí, umas duas, três semanas, e eu guardei pra fazer o vídeo. E o nome, como vocês já devem, né, ter visto, claro, tá aí abaixo, né, aí, ó, o nome aí, o título, é essa bala explosiva de três sabores, sabor uva, sabor coca-cola e sabor soda, são esses três pacotinhos aqui, ó, elas são do Japão, origem Japão, vem escrito atrás, ó, fabricante, mei-san, tá, caralho, tem aqui o endereço certinho, é tudo aqui, e, ó, na frente você não sabe nada, porque, ó, ó como que vem escrito na frente, na frente tá escrito japonês, eu não entendo japonês, ó, quem entende japonês vai saber que tá escrito aqui, mas o que salva é isso aqui, ó, bala explosiva, sabor coca-cola, o que salva é esse aqui atrás, ó, quem vai na liberdade, eu acho isso daqui facilmente, isso aqui eu comprei pela internet, né, pelo site, e, mas é de São Paulo também, e são balinhos, então vamos experimentar, ah, o valor eu paguei cinco reais cada, eu não sei na liberdade se é mais barato, mas foi cinco reais cada, cinco reais cada, então vamos lá experimentar. Ah, antes de mais nada, eu vou pedir pra você já deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, pra você não perder os próximos vídeos que vêm por aí, ah, e me siga lá no Instagram também, arroba cassiacarrico, que quando eu compro alguma coisinha ou outra eu posto lá, ou então uma fotinha ou outra, e aí você pode acompanhar por lá, tá bom? Não esquece, cassiacarrico, tá bom? Vou te esperar lá, e tô te esperando aqui também nos próximos vídeos, então vamos lá agora experimentar a bala. Ó, vamos lá agora, eu vou cortar porque eu não quero estragar o papelzinho. Gente, eu olho pra cá, mas é porque eu tô olhando no espelho que tá aqui que consigo ver como que tá gravando, tá? Eu vou abrir até por trás, porque eu não quero estragar a embalagem porque é bonitinha, gente, porque a gente é dessas, né? Eu vou abrir aqui atrás, aqui, ó. Só não sei como, né, mas eu vou. Vou abrir. A gente é dessas, a gente não quer estragar a embalagem. Aí, consegui abrir. Consegui. Esse aqui é de... Uva. Ah, gente. Eita, que tem uns negócios estranhos aqui, gente, ó. Eu vou ter que pôr na mão, ó. Parece um size de banho, ó. Não sei se dá dando foco, ó. Tá vendo? Tem umas balinhas e tem uns cristalzinhos juntos. Creio eu que isso aqui seja um explosivo, né? Vamos lá experimentar, vai. Vou pegar uma balinha. A balinha branca primeiro. A balinha é gostosa. Agora eu vou pegar esse aqui, ó. Esse negocinho aqui. Hum. Ai, meu Deus. Sabor... 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 Sabor bem de uva. Só que... O negócio tá falando tudo na louca. Ó. Não vai dar pra vocês ouvir. Olha. Escuta. Olha. Olha. Gente, vou ver frente na boca, velho. Não para. Estoura mesmo. Não é aquele... Estourinho devagarzinho. É você se sente do outro lado da boca. Estoura da boca. Minha mão tá tudo colada. Olha. Olha. Que isso? Olha. Olha, vou até na mesa. Olha pro próximo. Vamos abrir atrás também. Esse aqui é de soda. Ai, gente. Saborzinho de uva, sabe? É gostosinho. Deve ser a mesma coisa do outro. Vamos lá pra trás. Porque eu sou dessas. Eu sou dessas. Gente, mesma coisa. Tem as bal... Ah, não pode fazer barulho. Tem as balinhas, só que esse é azul. Eu não vou tirar muito. Tem as balinhas, ó. Balinha coloridinha também aqui, ó. Branquinha e tudo mais. E tem o azul. Se você pôr um monte... Você tenta tudo na sua boca. Vai, gente. Agora eu vou te alimentar o azul. Passa um tempo ele gruda na mão. Meu Deus. O que é isso? 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 Mesma coisa. Olha. A próxima parte da câmera ali pra ver se eu vou escutar o som, irmão. É aqui, ó. Olha. Não parece que tá estourando o sal na boca da gente? Nossa, olha aqui. Não tem um gostinho de limonada, não tem? Eu sinto um gostinho de limonada. Olha. Que horror. Gente, mas esse aqui também é gostoso. Esse aqui é o de soda. Esse aqui é o de uva, ó. O roxo é de uva. O azul é de soda. Agora eu vou experimentar o de Coca-Cola. Vamos lá. Vou abrir atrás. De novo. Gente. Ui. Da cor da Coca-Cola. Eu não vou embaçar muito com esse aqui, não. Então, ele vai começar a grudar na mão de novo. Bom, da cor da Coca-Cola. As pastilhinhas tá aqui. Vamos lá. Ó. É amarelo. 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 Vamos lá jogar na boca porque ele começa a grudar. Depois não tem. Vai. Um, dois, seis. E aí, já. Um, dois, seis. Maravilha. Um. Um. Gosto de Coca-Cola. Tô lendo. Gosto de Coca-Cola. Compavelmente, né? Ó. Gente, eu achei muito legal Tá tudo cheio aqui em cima Da mesinha aqui Muito gostoso Se vocês forem na liberdade Procure esses docinhos aqui São docinhos japoneses Muito gostoso essas balinhas aqui Tem 5 gramas, nem pouquinho Mas gente, muito bom Esse aqui é de, vou repetir pra vocês Soda, o azul Esse é de uva, o roxo E esse aqui É de Coca-Cola Esse aqui é de Coca-Cola Não esquece então Fica um saborzinho depois na boca gostosinho Esses aqui gente Experimentem que vocês não vão se arrepender Então eu vou terminar meu vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Foi um vídeo rapidinho mesmo Mostrando essas balinhas pra quem tem curiosidade Saber como que ela explode assim Será que explode mesmo? Será que é brincadeira? A gente coloca na boca só uma suquinha? Não Gente, é diversão garantida Compra, dê pros seus amigos Vamos experimentar tal coisa? Vamos? Então grava um vídeo que vocês não vão se arrepender Porque é muito divertido Se vocês quiserem pegar até a sua avó Sua avó, sua mãe Compra essas balinhas aqui Que vai dar uma boa pegadinha com elas Tá bom? Beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau E eu te espero nos próximos vídeos Tá bom? Beijo